Olá! Eu sou Sabrina Continelli e essa é a Thaila Continelli. Falou, Thaila! E agora eu vou dar uma receita super simples para o lanche. É o que, Thaila? Pizza de pão. Pizza de pão de forma, isso mesmo. É uma pizza fácil, bem fácil. E eu vou rechear metade da Thaila a outra. Gente, essa receita é muito rápida, fácil e básico. Você faz o que você tem em casa, tá bom? O base é pão de forma, manteiga ou margarina, molho de tomate. Aí o restante do recheio é o que você tiver em casa, tá bom? Então vamos começar? Primeiro, tá? A recepção é o nosso recheiro que a gente vai mostrar para o pessoal. Primeiro a gente vai pegar o pão, aí eu cortei já aqui para caber certinho na forma, tá gente? É, a gente vai passar manteiga em um lado, tá? Só em um lado. Isso, tá, tá, você tem que ir. E um lado depois, vamos colocar essa parte da manteiga para baixo na forma, tá? Um lado. Enquanto você vai fazendo, você já pré-aquece seu corpo entre 180 e 200 graus. Pré-aquece então. Aí a gente vai passar bastante manteiga para criar aquela brosta decrocante, tá? Ó, vamos no pano. Vamos lá, vamos no pano para mim, tá? A gente vai passar manteiga em um lado, ó. Pode ir. Então, gente, olha só. Temos nossos pães aqui na forma. A gente juntou por baixo, tá? A gente colocou a pãe toda preenchida. Não tirei a casca, mas se você preferir, você pode tirar a casca, pode estar toda encaixadinha, tá bom? É, gente, agora a gente vai botar o nosso gulho, tá? Eu peguei uma passada de tomate, você pode colocar no gulho de tomate, tá? Você vai passar, deixa eu mostrar um, tá? Aí você faz embora. Eu coloco sempre uma pitada de açúcar, né? Para te retirar a acidez, tá bom, gente? Ó, você vai passar uma camada fina, para não deixar o gulho úmido demais, tá? Não, 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 não. Tá bom, eu vou mostrar para vocês. É só para dar um cortinho, pensa. Não vai passar um pão, não vai. Você vai lá, não vai. Então, a gente está aqui. A gente vai passar uma camada fina, né? De molho de tomate. Agora, vem a melhor parte. A gente vai colocar o queijo e daí para frente é o que você tiver em casa. Hoje a gente tem frango de espiado, tomate, rejeição, salão e azeitona. Mas você pode colocar o que você quiser. Queijo, ovos. Agora a gente vai colocar uma camada de queijo por cima. Hum, queijo é bom, né? Não tem como ficar ruim, gente, porque pão, o queijo, é delícia. Nossa, o queijo. Ué. Valeu, aqui para cá é seu lado, tá? Desse pão para cá, desce dois pães para cá. Aí você mexer como você quiser, tá? Tá, pode. Se você quiser, você pode deixear e colocar mais queijo por cima ainda. Tá com bastante beijo. Tá, né? Então, vai retirar o seu lado, tá? É, mais ou menos. A franja. Nossa, a pizza está ficando uma delícia. Vou colocar a azeitonas. Eu amo a azeitonas. Vou colocar esse gatinho, vou colocar salame. E por cima, requeijão. Eu coloco um saquinho para facilitar a distribuição. Não pode, tá? Pode. Você quer que coloque requeijão em seu também? Não. Não quer? É. Quer mais alguma coisa? Salame, Natália? Isso é um tomate da Natália? Quer que coloque salame no seu, Natália? Eu estou rolando. Aqui, ó. Um pouquinho. Ixi, acho que o lado da Natália ficou mais bonito. Tem mais um que eu acho. Quer colocar? Não. Então, agora a gente vai pôr, ó, pregna. Vai dar aquele cheirinho, aquele gostinho de pizza, né? Ai, olha aqui. Olha aqui. E agora, como o nosso forno está pré-aquecido, a gente vai, você vai observar quando derreter o queijo e dourar embaixo, é que está no ponto. Geralmente, uns 15 minutos, 20, tá, gente? Uns 15 minutinhos já é quase o suficiente nesse forno, tá bom? Olha aqui o lado da Tayla e o meu. Vamos lá ver como é que vai ficar no final? E a Tayla está comendo o resto dos ingredientes. Vamos lá, gente, levar o forno. Então, gente, tiramos a nossa pizza do forno. Olha só que coisa linda, gente. Olha isso. Tipo douradinho embaixo, crocante, bem recheado. Tayla, espera. Você vai querer cortar? Você vai cortar aqui. Você pode fazer crianças cortarem. Gente, é muito gostoso. Então, façam em casa para o anjo de toda a família. Eita que está aí, de bagunça. Dá tchau, pessoal, para a próxima receita. Fala tchau, caralhada. Ela quer comer pizza agora. Tchau, gente. Até a próxima receita. Espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. A descrição da receita está no vídeo, tá? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.